E aí Eita karma karma sou O curvão do bichinho curvão Ó a mão do Porsche é a instabilidade tudo tá Nossa senhora Nossa lá já passou com esse carrão dele véi Vamos pisar firme aqui ó Sofre um acidente Ai meu deus Ai esse lancer aqui é muito merda hein tio Me ajuda Eu to usando o rebus pra dar um Um mãe pra estar dizendo que é lá na frente Me ajude eu sofri um acidente Acho que vai ter um prejuízo Tem que tirar uma foto disso Caralho meu deus Ele te guia a pista e ele foi virar a direita Não eu fui seguindo a pista que o carro tava Não aguentou Já tirei um pentezinho Sai daí em carro Sai daí em carro Sai daí em carro Sai carro Vamos até lá o finalzinho Já vou finalizar o vídeo Ainda fechei o vidro aqui mano Mas o foda que é conversível esse carro aqui Então fica difícil né mano Fica batendo muito vento na minha cara truta Agora vou xicar com tudo véi Agora 320 mano Caraca truta 330 330 340 Eita Caralho Caralho O carro fica quicando igual do 340 340 Eita Então porra O Ala fica mal lá atrás Ala porra Ele capotou lá atrás Eu capotei na curva lá Nossa truta Caralho E eu tô tipo grudadão contigo Que tu tá nem vendo Eu nem vi mano Eu botei só 75 75 cara Aí eu coloquei Caralho Vou colocar 100 né Coloca 100 Porque o certo era você ficar na frente né mano É É Tá bom tá bom Volta aí Cadê você Tamo aqui ó Da TPT Tô vendo que eu vou me foder Pra editar esse vídeo véi Não é possível Eu tava 340 Ele passou Buzinou ainda tá ligado Tipo tirando onda comigo mano Vai tio vai Poshzão vai Vai Nossa curva aqui véi Vai fodeu Ah mano Mano pô cara Esse carro aqui é ruim pra caralho Poshzão Poshzão Muito desafio do chapaque zero Ficar na pista Tá difícil pra caralho véi É porque é muito rápido viu É muito rápido Mano Chega na screw Tem ó Tem uma screw ali que eu acho que eu ia passar cedo Que eu consigo segurar véi Pois é mano É a mesma coisa É tu E eu me segurando pra não rir Vai vai você na frente aí vai 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 Ai galera Vamos chegar aqui na oficina mano Já vamos arrumar aquele Velocity rapidão E já colocar ali na pista Pra ver se ele é bom ou não é mano De aceleração Tá ligado Eu acho que ele é um pouquinho Uai cadê meu Porsche véi Nó Cadê a vanzinho véi Véi tirou a vanzinha daqui E o Porsche Cadê Ó chapinha Cadê o Porsche cara Tá lá na rua mano Na rua Como assim na rua Tá com ver Ô louco Eita porra Ô filha da mãe Põe esse Porsche pra dentro Ixi peraí que deu um corte Não não peraí 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 Deu um teleporte monstruoso ali véi Nossa eu falei Cadê a vanzinha A vanzinha tá aqui dentro véi Toma no cu Deixa eu começar de novo Tô cego hein Aê Vou botar aqui ó Valeu Aí galera Já vamos chegar aqui na oficina Tá ligado Já vamos arrumar o O Velocity Vamos testar ele Ver se ele é forte ou não é Tá ligado Daquele jeito mano Mas vai ficar chave Deixa eu subir aqui Cadê o Nossa Aff véi não abraça Que ele vai sair com o Porsche De novo cara Vai dar Já já vai bater as milhagens lá Que os cara oferece pra nós E eu vou ter que pagar uma multa Ô chapinha Cadê o Porsche mano Vem Tá com o velho mano Ah tá tirando véi Ô véi Hã Filha da mãe Ele saiu correndo Bateu meu carro Poxa véi Porte Peraí mano Caralho Eu tô entrando aqui né caralho Como é que eu bati no teu carro Você caiu véi É que se bateu ó Você vai tá arrumando Colocando meu carro no... Ô o que você tá arrumando Colocando meu carro No bagulho de pintar fi Hein chapinha Acho que tá alguém multado aí É mano Hã 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 Eu mesmo tô multado Meu Deus do céu É cara tá falando Vai multar quase Todo mundo ficou quieto Só fiquei esperando o jogo que ia achar Tá ligado Não não mas eu... Não correu do nada O meu jogo tinha dado uma travadinha Tá ligado Aí eu mutei achei que ia crachar Depois eu esqueci de desmutar Mas vai dá pra fazer aqui ó Continua aqui ó Peraí Dá pra continuar aqui ó Peraí Peraí No vermelho mesmo não tem nada não Só tem que ficar de olho ver se tem polícia Se não tiver a gente... Nossa Acabei de bater no poste Filha da puta Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer